Nós vamos tratar aqui sobre a vacinação, segunda dose, agora aqui, aqueles que tomaram, profissionais da saúde, né? A segunda dose, entre fevereiro e março, agora já vão pra terceira dose. E já deve aí mais umas duas, três semanas, sei lá, o governo do estado fala isso, pelo menos, mas eles concluem a vacinação aí dos maiores de idade todos, com segunda dose. Pelo menos os que quiseram, né? Porque tem uns aí que insistem em não tomar, sei lá por quê, né? Deve ter algum... Bom, mas enfim, isso aí, cada um com a sua realidade aí, mas é isso. Então, a terceira dose da vacina de Covid-19 matam para profissionais de saúde, assunto de agora com a enfermeira do Posto de Saúde do Centro, Marina Sequeto. Lá vem ela com a injeção pro nosso lado. Com a cagulha. Ô, Marina. Oi. Lá vem vocês com a seringa. Pois é. Tá tudo bem, Marina? Tá tudo bem, muito bom dia pra vocês, pra todos os ouvintes. Ô, Marina, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e pela sua paciência com a gente do Jornal da Saudades FM. Toda vez que nós procuramos você, você participa e leva a informação correta à população, Marina. Nós temos agora, Marina, começou, se não me engano, você me corrija, na segunda-feira, a terceira dose dos profissionais da saúde. Eis a pergunta que sempre fazem pra gente. Todos os profissionais da saúde de Matão vão receber a terceira dose? Como que começa? O hospital, o pessoal que trabalha na área de saúde do município e o pessoal da área particular também. Vão receber a terceira dose, Marina? Isso mesmo, Adalberto. Todos vão receber a terceira dose. Porém, o governo coloca pra gente que a terceira dose, ou dose adicional, como algumas pessoas chamam, né, como a gente chama, deve ser feita a partir dos seis meses completos da segunda dose. Então, no momento, o município de Matão recebeu vacina suficiente pra fazer nos profissionais, que tiveram a sua primeira e segunda dose feitas até o dia 31 de março. Então, é importante que os profissionais se atentem à data da segunda dose. Quem tomou a segunda dose no mês de abril, no mês de maio, não é nesse momento que vai receber a sua terceira dose. É mais pra frente, né? Então, é importante sempre lembrar isso, gente. Seis meses. Você conta seis meses quando você tomou a segunda dose da vacina. Se não me engano, deve ser Coronavac, que o pessoal tomou, né, Marina? Isso, isso mesmo. Isso. E agora, depois de seis meses, você vai tomar o reforço da terceira dose. Marina, estão perguntando aqui, o pessoal pergunta se essa vacinação também pode ser pra aquele profissional que trabalha, por exemplo, nas empresas. Um enfermeiro que trabalha numa empresa, um senhor de enfermagem, aquelas pessoas que trabalham também, os veterinários, outra área da saúde, também vão receber essa terceira dose, que já passaram por seis meses? Também vão, né? As pessoas que tomaram, enquanto profissional da saúde, no mês de fevereiro e março, ela está contemplada pra receber a terceira dose. Então, o importante é ficar atento. A data da segunda dose, então, no mês de fevereiro e março, a gente vacinou, primeiramente, o pessoal do hospital, os servidores da rede pública, e, em seguida, os profissionais liberais, que também trabalham na área da saúde. Então, quem tomou, repetindo, né, pra ficar bem certo aí pra população, a primeira e segunda dose, entre o mês de fevereiro e março, e completou os seis meses, essa pessoa pode procurar a unidade do centro de saúde, porque a vacinação de profissionais da saúde foi concentrada aqui, no posto do centro, pra ter a sua terceira dose agendada. Que legal, gostei dessa informação. Eu já ia perguntar isso pra você mesmo, se todos os postos de saúde estavam realizando essa terceira dose. Nesse caso, dos profissionais da saúde, é o posto do centro. Isso, como a gente concentrou a primeira e segunda dose aqui, nós, junto com a Secretaria da Saúde, optamos por fazer a terceira dose, pra que a gente veja a carteirinha, confirme se realmente está no prazo, né, e realiza a dose adicional em quem tem o direito de recebê-la nesse momento. E tem que fazer o agendamento. Tem que fazer o agendamento. Lembrando que todos os postos de vacina, independente daquela que a gente faz, ela vem com mais de uma dose. Ela tem um prazo de validade depois de aberto, por isso que a gente faz o agendamento. Além disso, o posto também tem outra rotina, né? Então, a gente agenda a vacina, tem um horário certo pra começar, porque com o comitante à vacinação, as consultas não param, coleta de sangue, vacina de rotina. A gente tem outras atividades, além da vacinação do Covid. Tá certo, Marina. Outra dúvida também, Marina, a gente tá falando agora dessa terceira dose que vem acontecendo nessa semana pro profissional da saúde. Mas também existem as outras doses de vacina. Nós tivemos aí no sábado, por exemplo, o dia D de vacina, os postos de saúde da nossa cidade ficaram abertos aí durante todo o período, vacinando muitas pessoas. Foram mais de 1.500 vacinas aplicadas. Quem está recebendo ainda a primeira dose? Quem está recebendo a segunda dose no município? Primeira dose, todas as pessoas acima de 12 anos que ainda não foram vacinadas, né? Segunda dose, o governo do estado, ele colocava pra gente, a princípio, um intervalo de 12 semanas entre a primeira dose e a segunda de quem havia tomado Pfizer. No entanto, ele diminuiu esse intervalo pra oito semanas. Então, automaticamente, o sistema do governo mudou a data da segunda dose. Então, é importante que as pessoas, acima de 12 anos, os de 12 anos ainda precisam esperar um pouquinho mais, mas acima de 18 anos, que tenham tomado Pfizer, que estejam completando oito semanas de intervalo, que ele procure a unidade onde ele recebeu a sua primeira dose pra fazer o agendamento da segunda. Então, sábado passado, nós fizemos uma intensificação dessas segundas doses. Bom, Marina, a AstraZeneca também ainda diminuiu o prazo ou ainda está acima nos 90 dias? Quem tomou a AstraZeneca? A AstraZeneca manteve as doze semanas. Só a Pfizer que diminuiu pra oito. Tá certo. Bem, aquelas pessoas de 60 a 69 anos podem procurar o postulado de quem ainda não procurou pra tomar a vacina da Pfizer. A Pfizer é a sua Coronavac? Não, o público de 60 a 69 anos que também teve a sua segunda dose até o final de março pode procurar a unidade de saúde pra fazer o agendamento. Pra esse público, a gente recebeu a Coronavac. Tá, eu tô te perguntando. Para os idosos de 70... Desculpa, pode... Não, não, perdão, pode concluir, Marina. Para os idosos de 70 a 79 anos que receberam a sua segunda dose até o final de março veio a vacina Pfizer. Então, também é importante que as pessoas se atentem. A gente tem recebido muitos idosos que foram vacinados no mês de abril, né? 15, 20 de abril. A terceira dose desse público ainda não foi mandada. Matão recebeu dose adicional pra idosos de 60 a 69 anos que tiveram sua segunda dose no mês de março e de 70 a 79 anos que também tiveram a sua dose no mês de março. Ô, Marina, quero fazer uma pergunta pra você, mas guarda... Guarda a seringa aí na caixa de isopor. É só entrevista isso aqui, porque... Ô, Marina. Oi. Fiquei curioso aqui, porque eu não tomei a terceira dose. Tomei as duas. E aí veio aquele documento, hein? Que num lado está o comprovante, vamos dizer, da vacinação da primeira e do outro lado do mesmo documento, vamos dizer, tem a segunda, né? Essa terceira vai ser colocada aonde agora em forma de documento? Essa terceira, o governo do estado fez uma nova carteirinha, escrito dose adicional. Ela é azul, então é no mesmo formato da carteirinha da campanha contra o Covid, que é verde e branca. Ah. E o governo mandou uma outra carteirinha escrito dose adicional. Então a pessoa vai estar com duas carteirinhas do Covid. É uma pergunta simples, olha, mas... Sim, sim. Acho que todo mundo queria agora saber, né? Porque quer dizer que a gente vai ter que andar com a verdinha e com essa azul depois. Na verdade, Daércio, existe uma maneira de fazer também a carteirinha digital, né? Isso, isso. A gente orienta quem puder fazer isso, que faça digital, porque hoje todo mundo tem o celular, né? Fica mais fácil. Quem não tiver condições, que coloque, que plastifique essas carteirinhas, né? Ou tire foto. Eu penso que muitos locais vão exigir a vacinação. A gente já vê isso em São Paulo, cinema, teatro, enfim. Eu penso que uma foto no celular deva ajudar. Mas para as pessoas plastificarem, cuidarem dessa carteirinha, a carteira de vacina, independente do ser do Covid ou de rotina, é um documento muito importante para a pessoa. É um documento que comprova que ele está protegido, seja qual for a doença. Então as pessoas precisam ter um pouquinho de cuidado ao guardar a carteira de vacina. Ah, então agora, deixa eu só para completar isso aí só, Marina, é a outra dúvida que eu fiquei ainda. Quer dizer que nesse digital, se eu tirar lá um documento desse pelo digital, já vem as três num só? Sim. É mais prático, né? Eu não fiz isso, tá? Mas é o que o pessoal tem comentado com a gente. Tá. Ficaria bem mais prático, né? Sim, sim. Parece que no site do Poupa Tempo tem uma maneira de digitalizar e também no Connect Jesus, que é um aplicativo. Mas assim, deixar claro que eu, Marina, não fiz isso, eu estou passando para vocês informações dos pacientes que vêm tomar vacina e que relatam que fizeram. E era o óbvio de se fazer, né? Na digital, na opção da comprovante digital, você tem as três já, né? Então é muito provável que seja isso mesmo. Eu também não fiz, mas... Com certeza. Deve ser isso. Você tem uma pergunta final aí, Felipe, de ouvintes? É, Andércio. Alguns ouvintes estão pedindo para que repita o cronograma da terceira dose de vacinação, Marina. Vamos lá. Então, o Matão recebeu vacina de dose adicional para três grupos prioritários. Profissionais da saúde, idosos de 70 a 79 anos e idosos de 60 a 69 anos. Lembrando que todos esses grupos têm direito a receber a dose adicional se tiverem recebido a primeira e a segunda dose dentro do mês de fevereiro e março. Então, isso não muda. Para todos esses grupos, tanto 60 a 69, 70 a 79 e profissionais da saúde, a segunda dose tem que ter sido realizada até no máximo dia 31 de março. Há seis meses atrás. Há seis meses atrás. Esse é o principal critério. Para a gente pensar que nós já estamos no dia 6 de outubro, quem tomou no comecinho de abril teria direito. Porém, o Matão não recebeu vacina ainda para esse público. A grade que veio foi para quem tomou até final de março. Lembrando que a vacina é a Coronavac. É isso, Marina? A vacina é a Coronavac para os idosos de 60 a 69 anos. De 70 a 79 veio o Pfizer e para os profissionais da saúde também recebemos o Pfizer. Mas é importante, eu reforço para quem tomou a sua segunda dose até dia 31 de março. Pode ser que para o próximo grupo venham outras vacinas. Alguém pode perguntar, mas será que depois não vão vir outras campanhas? É lógico que sim, mas talvez aí seja uma campanha anual, né? É o que a gente espera, né? É o que a gente espera. Isso se torne talvez como uma influência, com uma dose única, porque essa campanha está bastante intensa, né? Nossa, eu imagino vocês aí, né? Porque depois, gente, a tendência, se tudo correr bem, é que nós vamos conviver com esse vírus numa quantidade menor, mas para o resto da vida, porque os outros vírus são centenários, eles existem até hoje. A influência mesmo, né? Então agora pode ser que essa vai ser uma vacinação que todos teremos que tomar para o resto da vida, mas uma vez por ano, como as outras aí. Se tudo correr bem, vai ser assim, né? E a gente espera que seja mesmo, porque é o melhor que se pode ter, né, Marina, diante da pandemia, né? Com certeza, essa vacinação, ela é de extrema importância. A gente tem visto, né, já queda nos números, lembrando que a pandemia não acabou, os cuidados permanecem, mas houve uma diminuição do número de internações. Estamos tendo casos, a gente percebeu que não parou, mas casos mais leves. Isso que é importante. Importante, é. Um grande abraço a você, muito obrigado pela paciência com a gente e pelas dicas que você deu aqui, que são muito importantes. Muito obrigado, bom dia, Marina. Obrigada, um abraço para vocês, eu que agradeço.